Pode acontecer, por exemplo, botar uma rede social faz mó sucesso, ninguém mais vai para a intranete. Mas a intranete, por acaso, tem informações operacionais, por exemplo. Então, tentar criar esse equilíbrio Não significa destruir o processo existente E sim fazer com que ele busque uma integração e um reequilíbrio De cada inovação que você faz E o tempo inteiro prestando atenção em barreiras, paradoxos, mitos e coisas do gênero Porque isso tudo vai acontecer Com certeza, qualquer coisa dentro do mundo digital Qualquer inovação, qualquer mudança Sempre vai gerar comentário, discussão, aceitação, negação Enfim, o que eu quero dizer com isso? Entender esse processo aqui de barreiras, paradoxos, culturas, mitos Significa que o tempo todo esse processo tem que estar sendo discutido internamente De cima para baixo, o ela abaixo, em geral, em algum momento, morre na cara Portanto, eu tenho que fazer tudo isso acontecer A minha função, enquanto comunicador, é fazer com que este processo Vai enfrentar confusão? Vai Porque vão te encomendar lá uma rede social, um blog da presidência para o dia seguinte E eu não vou ter tempo de saber quem serão os leitores Qual o público, qual o tom Mas saiba o que precisa fazer isso Então, já deixa o terreno preparado Monta lá o blog, porque mandaram Mas já avisa que terá mudanças Ou que haverá necessidade de analisar melhor e por aí E aí entra com a competência do comunicador Que é entender o contexto E aí, só para exemplificar Um dos paradoxos que a gente enfrenta no nosso dia a dia É esse embate entre o que a gente chama Comunicação corporativa tradicional, formal E aquela do mundo novo 2.0 em colaboração Eu acho que são os dois grandes opostos Que hoje estão em convivência No ambiente da comunicação digital corporativa E que, em dois segundos, entram em choque A cada coisa que acontece A cada ação que você propõe enquanto comunicador Então, assim, a gente tem na comunicação formal A ideia da propriedade, do privado Do que é nosso, delimitado E na comunicação 2.0 A ideia do coletivo e do aberto e do público É a que move o 2.0 Que nem Nós mesmos Ao entrarmos numa rede Tipo um Facebook Tipo um Orkut Você tem que ter consciência Que você vai ficar exposto Totalmente exposto Por mais que eu queira preservar a minha privacidade Por mais que eu queira Se formou Em algum momento Você será descoberto nesta vida E acabou o seu sujeito para o resto da vida Questão da hierarquia Diante da simetria Qualquer ambiente corporativo Na sua essência é hierárquia Por mais que se diga Não, essa empresa é horizontalizada Chefe é chefe Subordinado é subordinado E na hora que eu vou para o mundo colaborativo Supostamente todos estão no mesmo nível de comunicação Como eu perco o polo de edição E como eu trabalho em círculo Em torno de um eixo coletivo Comum Chefe não é chefe No blog Ou na rede social Chefe é igual ao seu subordinado Este é um lado complexo De ser absorvido Questão da materialidade E da imaterialidade O que é uma materialidade no mundo da comunicação formal? Eu tenho mural Eu tenho revista Eu tenho a minha imagem A minha sede A minha logotipia Uma série de coisas Que no mundo digital Por mais que você transponha isso E você precisa Transpor essas materialidades Para o imaterial Não importa Na hora das trocas As trocas não são Não tem cara Não tem um manual Um padrão Por mais que hoje em dia Se criem Manuais de conduta No mundo digital A diferença entre notícia corporativa E notícia do colaborador Notícia corporativa Aquela Que em geral Preparada Para assessoria de comunicação Assessoria de imprensa Que tem um determinado Discurso pré-definido Você passa uma determinada mensagem Para o ambiente externo E a notícia das pessoas ali Em torno da rede Podem às vezes ser notícia Muito fora desse discurso Porque existe uma informalidade Que é forte No contexto da rede social Então Mesma coisa Mesma linha Discurso executivo e blogs Outra coisa Taxonomia e fociconomia Essa já é Entrando aí para o web 3.0 Hoje a gente tem uma A gente tem uma necessidade De organizar os dados Que fluem Pelas redes Por meio do uso de tags Uma coisa É você construir tags Com o que a gente chama Vocabulário controlado Que é Você categorizar Os assuntos Que permitam o site O blog e tal A partir de uma árvore De tags Então você faz Encaixar Em determinadas categorias E aí Isso gera a tag Então vocabulário controlado Quando eu estou indo Para uma rede social Eu não tenho esta árvore Eu posso taguiar Um determinado assunto Conforme o modo Que eu entendo O que ele represente Então Estou falando lá Eu fiz um post Outro dia Lá no intermezzo Sobre O iPad Da Apple Essa novidade Mais recente E na hora De taguiar Eu fiquei pensando Nossa Esse blog aqui Nunca falou de iPad Claro Apple é uma tag Que vem na minha cabeça Na primeira hora Você vai relacionar Com a Apple Mas Eu posso criar tags Que não estavam previstas ali Como por exemplo Tablet Que é o objeto Informação em tablet Por exemplo Ludicidade Uma tag Que eu criei O que significa? A lógica Do iPad É o touch É a coisa De você brincar Com o dedo É o icônico É a imagem Garanto que está Cheio de gente Que não ia por ludicidade Como tag Mas eu pus Então nós estamos Falando de focus Ou seja Eu não controlo mais Quais são as palavras Que representam O meu conteúdo É a rede que controla É a rede que vai entender isso Então eu preciso Me organizar para isso Para ser encontrado também Quando alguém põe uma tag maluca Isso influencia na construção Do website Fortemente Fortemente Na metatex Você põe logo no início Do teu website Usar Enquete Contra fóruns De discussão CMS E wikis Diretórios formais Casio Taneamento Conteúdo estático E RSS Especialmente RSS É uma coisa Que é hiper útil Mas muitas vezes Barrada Dentro das empresas Com a questão Segurança da informação Isso aqui facilita Pra caramba A vida de todo mundo É uma coisa que é o que está acontecendo